Doutores, chegou a hora então da gente trabalhar uma resolução que veio de fato cobrando aí na prova da PRF. Resolução 349, transporte de cargas e bicicletas. Vamos lá? Resolução Resolução 349. 349 de 2010? Confirma depois aí pra mim, eu acho que é de 2010. Depois vocês me confirmem aí também. Cara, eu nunca lembro o ano da resolução, né, cara? Porque o ano não vai cair, né, galera? Vamos combinar. Resolução 349, galera, vai trabalhar com o transporte, o transporte de carga, o transporte de carga e também de bicicletas e bicicletas no veículo. Bicicletas. Beleza. Então a resolução 349, ela vai trabalhar basicamente como é que se dá esse transporte de carga e de bicicletas. Como que se dá, Pedro, essa parte? Artigo 1º, 2º e 3º, moçada, são artigos muito basais. São artigos absolutamente basais que eles vão falar o seguinte, vou até colocar eles juntos, ó. Aplicação. Vamos colocar assim, artigos, 1º, 2º e 3º. Eles basicamente vão trabalhar, doutores, a aplicação. Então essa resolução 349, que caiu agora na prova da PRF, ela se aplica de que forma? Ela se aplica de que forma ali na prática? Quais tipos de veículos, Pedro? Olha só. Automóvel, caminhoneta, caminhonete e utilitário. Então nós temos aqui, aplicação para veículos do tipo automóvel, caminhoneta, caminhonete e nós ainda temos o que? Os utilitários. Como, por exemplo, os jips. Tudo bem? Por exemplo, Renegade, né? A gente tem jips aí, na verdade o Renegade é um... ele não é muito raiz, não, ele é meio Nutella, né? Vamos combinar, mas tudo bem. Nesse caso, imagina aquele jipão bruto, aquelas rodas que tracionam horrores à terra. Doutor, utilitário que pode transitar, por exemplo, com a bicicleta, ok? Então olha só, aplicação se dará somente nesses veículos. Pedro, então eu quero, por exemplo, eu tenho um Volvo S60 T5 R Design. Olha que top. É um carro bom demais, né, cara? É o meu, tá? E eu quero andar com uma bicicleta. Dá pra andar com uma bicicleta atrás desse veículo? Dá. Ou até mesmo em cima do veículo? Dá. E nós veremos quais são as condições. E aí, moçada, qual seria o ponto mais interessante? A aplicação, a questão de peso e dimensões a serem obedecidas, essa questão de peso e dimensão deverá ter observância a quem? A resolução 210. Lembra? A altura máxima permitida e a largura? Lembra aquela história? A altura máxima. Quanto que a gente tem? 4 metros e 40. Então deve ser obedecido os pesos e dimensões previstos em regulamentação do CONTRAN. Qual é essa regulamentação? Resolução 210. Além disso, a fixação, esses tipos de cargas deverão estar devidamente fixados. E doutores, cá entre nós, essa fixação, por exemplo, na bicicleta, a fixação da bicicleta no veículo, ela leva demais, ela leva demais em conta, sabe o quê? As informações prestadas pelo fabricante, fabricante do dispositivo de fixação. Então olha que interessante. Quando você pega o artigo 3º aqui da resolução, vê o que ela vai nos falar. Repare. A carga... Opa, deixa eu colocar aqui em... Marca texto, né? A carga... Ei, ai, ai, em vermelho não dá. Vamos botar em amarelo. A carga ou a bicicleta deverá estar acondicionada e fixada de modo que não coloque em perigo as pessoas, nem cause dano nas propriedades, não se arraste pela via, não atrapalhe a visibilidade na frente do condutor, nem comprometa a estabilidade do veículo, não provoque ruído, nem poeira, não oculte as luzes, incluído qualquer luz do veículo, tá? Ressalvado a ocultação da lanterna de freio elevado, que é da categoria S3, não exceda a largura máxima do veículo, não ultrapasse as dimensões da resolução 210, todos os acessórios, todos os cabos, correntes, lona, grade e rede, que sirvam para acondicionar, proteger e fixar, deve estar devidamente ancorada e atender os requisitos dessa resolução, não sobressaiam ou projetam para além do veículo. Então, tudo isso, doutores, deve ser observado. Normalmente, essas informações relativas a essa questão, normalmente, está no manual do proprietário, feito pelo fabricante. É isso que é o ponto mais importante em relação ao artigo 1º, 2º e 3º. E aí você vai me indagar, Pedro, mas e no caso do encobrimento? Como é que eu vou levar a bicicleta na parte de trás do veículo, por exemplo, sem encobrir? Pois é, o artigo 4º cuida disso. Olha o que nos afirma o artigo 4º da resolução. Ela vai falar que sempre que houver encobrimento, seja esse encobrimento total, ou seja esse encobrimento parcial, do que, doutores? Havendo encobrimento total ou parcial, das luzes do sistema de sinalização traseiro como um todo. Então, repare, havendo encobrimento total ou parcial, havendo encobrimento total ou parcial, em que nós teremos a sinalização traseira, neste caso, moçada, o que acontece? Repare, Havendo esse encobrimento da sinalização, eu deverei, deverei, utilizar duas coisinhas. Régua de sinalização e segunda placa que a gente vai, já já, trabalhar aqui com você. Então, havendo isso daqui, será obrigatório a utilização da régua da régua de sinalização e também, e também do que? Da segunda placa. Da segunda placa, havendo encobrimento da primeira, claro. Então, havendo encobrimento total ou parcial, da sinalização traseira, isso também entra na placa, se está encobrindo total ou parcialmente, a placa normal, tem que ter segunda placa. Se estiver no sistema de sinalização, tem que ter a régua de sinalização. E como é que isso funciona na prática, Pedro? Como é que se dá essas características da régua de sinalização? Vem comigo, olha que slide bonito que eu preparei aqui para você, vem comigo para a tela. Olha que interessante, doutores, esta é uma régua de sinalização, por exemplo. Tudo bem? Então, olha só, em se tratando, em se tratando dessa questão, você tem que tomar muito cuidado. Olha só que interessante, a régua de sinalização, deixa eu até colocar aqui a caneta para nós. Ela deve ter um tamanho mínimo de um metro e máximo a largura do veículo, excluído o retrovisor. Cuidado com esse excluído, hein? A largura deve ser 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros de largura. Ok? Mais ou menos 5. O sistema deve ser, de sinalização, deve ser paralelo energizado. Deve ter faixas retrorefletivas oblíquas. Olha as faixas aqui, ó. Essa faixa, inclusive, é na coloração vermelho e branca. E a fixação deve ser feita por meio de lacre, por meio de engapes, por meio de parafusos, junto com uma parte disponível para que seja colocada a segunda placa traseira. Esta segunda placa pode ficar na região do centro ou na parte direita, que a gente vai ter, nesse caso, na carroceria propriamente dita. Tudo bem? Então, esse seria um exemplo clássico, doutores, que a gente tem em se tratando da régua de sinalização que deve ser colocado. Tudo bem? E em se tratando, propriamente dito, da segunda placa. Lembrando, doutores, que a segunda placa, vem aqui comigo agora, a segunda placa, ela deverá ser afixada no centro da régua de sinalização ou ela também poderá ser fixada na carroceria do veículo. Pedro, é possível que a gente tenha isso? Sim, em uma porção visível na parte direita do veículo. Então, é possível, sim, se transitar com a segunda placa. Nesse caso, na carroceria, ligado, fixado na carroceria do veículo mesmo. Certo? Do lado direito, em posição visível, plenamente visível. Bacana? Visto isso, doutores, eu quero trabalhar com você continuando agora aqui, artigo 5º, transporte de cargas. Esse aspecto tem que tomar muito cuidado. Vem aqui comigo, ó. Artigo 5º. Artigo 5º. Olha só. O artigo 5º, que eu quero que você se lembre, prioritariamente, doutor, olha só. Aqui no artigo 5º, nós temos a questão relativa a transporte de carga. As cargas, elas deverão ser transportadas, você já viu, inclusive, isso comigo em resolução. As cargas deverão ser transportadas em bagageiro. Então, vamos lá, ó. Artigo 5º, vai trabalhar transporte de carga. Transporte de carga. E você já viu comigo que as cargas, elas deverão ser transportadas no bagageiro, no bagageiro, ou poderá também, olha que interessante, doutores, na parte superior, externa do veículo, devidamente afixada. Então, na parte superior, externa, devidamente afixada, de acordo com as recomendações do fabricante, do fabricante do equipamento de fixação, não é do fabricante do veículo, não, tá? Então, olha só, parte superior será possível. Pedro, mas qual seria essa proporção propriamente dito? Né? Nós temos algumas proporções a serem obedecidas, então, vamos desenhar. Olha só que interessante. Desenhar nada, a gente tem isso aqui no slide. Vem comigo aqui. Olha só. Eu coloquei aqui para você o slide que demonstra a própria resolução. A carga, quando ela ficar acima do veículo, tá vendo aqui em cima? Quando ela ficar aqui em cima do veículo, a altura, que ele está chamando de Y aqui, esta altura, na verdade, ela deve ser, deixa eu até apagar aqui, ela deve ser menor ou igual a 50 centímetros. Então, essa altura Y, ela tem que ser no máximo 50 centímetros. Pedro, e essa distância aqui? Doutor, deve ser correspondente à largura do teto do veículo. Tudo bem? Então, essa é a regra. A altura de 50 centímetros. Aí você vai falar, Pedro, mas eu já vi bicicleta. Bicicleta sendo transportada no teto de veículo. Calma, que nós vamos falar especificamente da bicicleta. Ok? Então, esse é o primeiro desenho que eu queria mostrar para você no que diz respeito à altura máxima e à largura da carroceria. Tudo bem? Toma bastante cuidado. Agora volta comigo, já já a gente vem para esse segundo desenho aqui. Eu quero falar agora a respeito do artigo 6º. Carga indivisível. Olha só, artigo 6º. O artigo 6º vai versar a respeito de carga indivisível. Transporte de carga indivisível. Pedro, eu quero, por exemplo, transportar uma carga indivisível na carroceria, por exemplo, da minha Saveiro. Na carroceria, por exemplo, da minha Fiorino. Não é? Quando você quer transportar esse tipo de carga, será que você vai poder fazer isso? Claro que pode. Primeiro, pode transportar ali no bagageiro aberto essa questão da carroceria toda aberta? Pode? Pode. Desde que? Desde que? Aí que vem a parada. Vamos lá. Desde que seja devidamente visível e sinalizada. É possível. desde que esteja visível e também o que? Sinalizada. Pedro, mas e o extensor de caçamba? Eu posso utilizar o extensor de caçamba aberto? Pode. Sem problema nenhum. É possível se utilizar o extensor de caçamba aberto? Sim. Desde que aquele objeto não transpasse o balanço traseiro que a gente tem de 60%. Ok? Então, isso seria a ideia que você tem que tomar cuidado. Pode, desde que ela esteja visível e devidamente sinalizada. Ok, Pedro. Bacana. Entendi essa parada. A resolução ainda vai falar da questão do transporte à noite. Quando você for transportar uma carga indivisível em um compartimento de carga, por exemplo, de caminhonetas, deve haver luz vermelho e refletores também vermelho. Olha só. Deve haver acompanhamento de luz vermelha na posição traseira, assim como refletores também de coloração vermelha. É isso que nos afirma a resolução. Pedro, mas eu nunca vi isso. Pois é. É por isso que a gente tem que estudar tudo teoria. Na prática, a gente sabe que no Brasil na prática é só porcaria, né, cara? Então, de novo. só salientando. E o balanço traseiro e o balanço traseiro máximo será de 60% da distância entre eixo. Ok? Agora sim, eu já me sinto à vontade para mostrar aquela segunda imagenzinha para você. Vamos lá? Olha que interessante. Vem comigo aqui para a tela. Todas essas imagens foram retiradas da resolução. Então, você tem, por exemplo, aqui uma caminhoneta. Não é verdade? Caminhonete. Nesse caso aqui, a gente tem porque está destinado, basicamente, a transportar carga. Nesse caso, repare, B, a gente tem como sendo o balanço traseiro. Está vendo o compartimento de carga aberto? Pedro, então é possível se utilizar, neste caso, o compartimento de carga aberto em se tratando de carga individualizada? Sim, por expressa previsão, doutores, no artigo 7º da resolução. Então, pode transportar em compartimento de carga aberto. Essa seria a ideia que eu gostaria que você tivesse sobre esse tipo de transporte. Ok? Finalizado isso, eu vou voltar com você aqui para o quadro para a gente trabalhar o quê agora? Olha que interessante. Vamos matar. Já matei aqui com você o artigo 6º e o artigo 7º fala sobre a possibilidade de carga individualizada, Na verdade, carga indivisível, perdão, carga indivisível na posição traseira, com o compartimento aberto. Já falei para você que é possível. Vamos agora trabalhar um pouquinho das bicicletas, doutores? Bicicletas, é importante que você domine, Falar de bicicleta na resolução, meu Deus, como que isso cai em prova? Doutores, as bicicletas, será que elas poderão ser transportadas? Olha que interessante. Plenamente, quem nos afirma disso, isso é o artigo 8º. Então, vamos para o artigo 8º. O artigo 8º, ele vai falar, portanto, do transporte de bicicleta. Transporte de bicicleta. Aí, doutores, olha que interessante. Nesse transporte de bicicleta, o que você precisa ter em mente aqui é a seguinte indagação. essa bicicleta, essa bicicleta, essa bicicleta, pode ser transportada onde no veículo? Doutor, ele poderá na parte traseira desse veículo, olha que interessante, na parte traseira, na parte posterior externa do veículo, ou no teto. Então, na parte, na parte exterior, traseira, ou ainda sobre o teto. Então, a bicicleta, ela vai transitar nesses locais, obviamente, doutores, obviamente, com equipamento de fixação adequado. Isso é óbvio, não é solto ali, não é você amarrar a bicicleta no teto com uma corda. Cara, a gente vê de tudo. Tudo bem? Bacana? Certo? E essa fixação, doutor, deve seguir as regras do fabricante desse dispositivo. E detalhe, esse dispositivo de fixação pode ser, pode ser móvel ou fixo, tá? Pode ser móvel ou pode ser fixo. Pode ser móvel ou ainda pode ser fixo. E aí, doutores, olha outro ponto de destaque em relação às bikes. Essas bicicletas, quando elas forem transportadas, portanto, se a lei falou que eu posso transitar bicicleta no teto, significa que não está condicionado a altura máxima de 50 centímetros. É possível que a bicicleta fique acima de 50 centímetros quando estiver no teto. Plenamente possível. Desde que não extrapole a altura máxima postulada pela resolução 210. 4 metros e 40. Percebeu? Então, é isso que tem que ser levado em conta quando se transporta a bicicleta no veículo. E quer uma chave de ouro? Quer uma dica que se cair você vai chorar de rir e vai acertar? Doutores, as bicicletas são consideradas cargas indivisíveis. Cargas indivisíveis. Com isso, eu cravo com você a resolução 349 e para fechar a nossa aulinha eu quero ver a resolução 441 com você que ela é bem curtinha. Resolução 441, doutores, fala a respeito de amarração de carga. amarração. Vê se isso não é importante para a PRF. Então, só para a gente fechar a nossa aulinha de hoje, como é uma resolução curtinha, a gente pode bater aqui agora. Resolução, olha que interessante, resolução resolução 441. 441 de que ano? Não lembro também. Depois vocês me falam aí também mais uma vez de 2000, 2000 não, de 2013. Eu acho que é 2013, depois você me confirma. Então, vamos lá. A resolução 441 vai falar sobre amarração de cargas em se tratando de sólidos a granel. 2013 mesmo. Então, olha só, resolução 2014 vai trabalhar a respeito do transporte de sólidos a granel. Amarração desse tipo de carga. Então, olha que interessante, Pedro, mas o que é um sólido a granel? Doutor, é uma carga fracionada. É uma carga sólida fracionada. Isso é, por exemplo, grão, transportar grão. Será que transportar grão é importante no Brasil? Percebeu? Então, como é que é o transporte de sólidos a granel no Brasil? O artigo 1º dessa resolução, ela é bem curtinha também, bem curtinha mesmo. O artigo 1º, moçada, ela vai falar o seguinte, será feita em carroceria, o artigo 1º trabalha primeiro com a carroceria aberta, poderá, ela pode ser transportada, porque o problema não é transportar na carroceria fechada, né? A carroceria, se ela for toda fechada, não tem problema, porque não vai vazar. O problema é na carroceria aberta. Então, pode ser transportada em carroceria aberta. Tu pode. Bacana, Pedro. Eu posso, então, transportar sólidos a granel em carroceria aberta. Isso eu já entendi. Desde que, vamos lá, existem alguns pontos que você deve tomar bastante cuidado aqui quanto às suposições. Então, vamos lá. Desde que obedecidos o quê, Pedro? Vamos lá? Primeiro. Desde que essa carroceria aberta tenha guarda lateral fechada, normalmente rebatível, né? Ela precisa ter guarda lateral fechada. Precisa necessariamente ter guarda lateral fechada. Ou guarda lateral com tela metálica ou até mesmo com malha, né? Então, você vai colocar o seguinte, ó, guarda lateral. Guarda lateral com uma tela metálica, tudo bem, ou com malha. Ou até mesmo com uma malha. Tudo bem? Então, isso aí é plenamente possível. E aí, nós tivemos uma inovação depois de 2013 aqui, doutores, que diz respeito a quê? Especificamente a cana-de-açúcar. Então, olha que interessante, na hora de transitar com esses sólidos a granel, veio o artigo primeiro A e trouxe uma atenção à cana-de-açúcar. Artigo primeiro A. E o artigo primeiro A, que trata da cana de açúcar, fala peculiaridades sobre ela, quando se vai transitar com a cana-de-açúcar. Olha só, quando a gente estuda a tal da cana-de-açúcar, a legislação, ela vai falar que ao se transportar, ao se transportar cana-de-açúcar, a partir de 2017, será obrigatório o uso de lonas e também de cordas. Pedro, por quê? Cara, porque a cana fica voando para a pista inteira, pode às vezes acertar alguém, então é perigoso. Nesse caso, é obrigatório. E aí, para regulamentar esse uso de cordas aqui, eu não sei se você sabia, mas é terminantemente proibido, pelo menos como regra, fazer amarração utilizando corda. Nós veremos que existem exceções, exceções lá na respectiva resolução de amarração. Então, cana-de-açúcar, a partir de 2017, é obrigatório o uso de lonas e também é obrigatório o uso de corda. Muito cuidado com isso. E aí, veio o artigo 1º B e regulamentou como que deve ser o uso dessa corda. O artigo 1º B e falou o seguinte, olha só, essas cordas, quando elas forem utilizadas para essa questão relativa à amarração, você vai ter que lembrar o seguinte, as cordas, elas serão restritas a segurar a cana inteira. E esta cana tem que ter entre 1,5m e 3m de comprimento. Então, olha só, ela vai segurar a cana inteira. e essa cana inteira deverá ter, deverá ter no mínimo 1,5m e no máximo 3m. E qual que é a distância, Pedro, que eu tenho que colocar entre as cordas? Distância entre cordas. Você vai falar que ela será de no máximo 1,5m. Você percebeu como é que isso aqui confunde o peão? As cordas, elas poderão ser utilizadas para amarração da cana. Só que essa cana, ela tem que ter no mínimo 1,5m e no máximo 3m. E a distância entre as cordas, no máximo 1,5m. Pedro, por quê? Para ter pelo menos duas cordas segurando aquela cana de açúcar. Essa é a ideia. Então, quando a gente estuda basicamente todos esses elementos de amarração da cana, repare como que isso ganhou destaque, como que isso foi postulado pós-2017. Então, por se tratar de um dispositivo muito novo na nossa legislação, você tem que tomar bastante cuidado. Vem comigo, só para a gente fechar, está acabando já, só para a gente fechar essa resolução, eu tenho algumas observações. Observações com os artigos subsequentes aqui para você. Primeiro, as cargas transportadas, como eu já falei para você, tem que ser totalmente coberta por lona ou ainda por dispositivo similar. E essa lona, doutor, não pode prejudicar a eficiência de qualquer equipamento obrigatório ou até mesmo da condução do veículo. Isso é meio óbvio, eu não precisava acho que nem falar para você. Tudo bem? E por fim, não pode exceder a carroceria. Tudo bem? Sólidos, nesse caso, na hora deles forem amarrados e fixados, inclusive a cana, ela não pode exceder a carroceria do veículo. Isso é meio óbvio. Tudo bem? Então esses são os pontos que eu queria ter colocado, mas por ser pontos muito básicos, galera, acho que nem precisa a gente anotar aqui. Só rascunha, só destaque isso no seu materialzinho na sua resolução. E com isso, a gente fecha, portanto, mais uma aulinha de resoluções do CONTRAN. A CIDADE NO BRASIL